Mais um capítulo dessa novela da inscrição do Lula como candidato às próximas eleições. A Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, ontem, tinha se manifestado dizendo que só iria se pronunciar no momento adequado. Hoje, mal completou a ficha de inscrição do Lula, ele entrou com um pedido de impugnação junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E o pedido caiu com o ministro Luiz Roberto Barroso. E, curiosamente, o pedido veio com um documento do TRF4 confirmando a condenação e ineligibilidade do Lula de dois dias atrás. Ou seja, já estava tudo pronto. Veja bem, um partido político poderia solicitar a impugnação, outras pessoas podiam solicitar a impugnação. A doutora Raquel fez questão de ela, pessoalmente, em nome do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, entrar com o pedido de impugnação. Em parte, para mostrar serviço, efetivamente. Não sei qual a opção dela, virar ministro do Supremo, ou seja o que for, mas, mais uma vez, você tem esse caso de uma instituição da maior relevância, que nem o Ministério Público, servindo de escada. Como o Supremo tem servido de escada? Eu fui num evento hoje, um conjunto de juristas que lançou um livro a respeito do impeachment, e lá eles comentavam o sentido participativo do ministro Edson Fachin, o tempo que era advogado. Nos eventos que você tinha, pró-democracia, ele era o mais atuante, dizia o seguinte, fazia questão de participar dos eventos, aí até se oferecia, fazia questão de dizer o seguinte, o que importa é ter opinião. Então, a doutora Raquel, quando ela entra na Procuradoria, o que se pensava? Agora você vai ter uma pessoa que vai ter uma gestão técnica. Gestão técnica significa respeito à Constituição, respeito às leis, aos códigos, mas não adianta, o Brasil tem uma, principalmente essa alta burocracia pública, ela é bem característica de um tipo de personagem que o ministro Barroso vive citando como estereótipo do brasileiro comum, não é do brasileiro comum. O brasileiro comum não tem nem espaço para fazer articulações, para fechar com um, com outro. Isso aí se dá no âmbito da alta burocracia pública. Hoje, nesse evento, foi lembrado o caso da Rússia, o autofuncionalismo do Kizar, que passa para os soviéticos, depois vai e tenta dar um golpe nos soviéticos. É o pessoal que vai de acordo com os movimentos, os ventos políticos. Então, se os ventos... E qual é o objetivo final? É garantia de poder. O Estado a seu serviço, o Estado como instrumento do seu poder. Então, é uma saga que só escapam grandes personalidades, grandes caráteres. Pessoas que conseguem superar o oportunismo, superar essa característica que o Barroso tão bem conhece, de querer tirar vantagem de tudo. Mas são personagens raros e, com isso, jogam, usam as suas instituições, em vez de tratar com respeito as suas instituições, tratam como escada para brilhar, para ter poder, para ter influência, para ser procurador, aspirar a ser ministro, se é ministro, aspirar a popularidade e o poder. O poder de prender, o poder de soltar, o poder de dar uma declaração. Não adianta, esse caráter dessa elite do funcionalismo público, hoje em dia está nítido, que é o grande problema do país e o grande erro cometido pelo PT. Hoje foi abordado isso nesse evento, quando julgou que instituições fortes garantiriam a democracia. instituições fortes garantiram o Estado a seu serviço, elas se apropriarem do Estado. A doutora Raquel é um desses personagens, como o doutor Luiz Barroso é desses personagens, como o doutor Fachin é desses personagens, como o Luiz Fux, com seus discursos anti-fake news, é um desses personagens. É um momento triste, efetivamente, que mesmo sem o poder das armas que você tinha em 64, 68, você tem uma elite da alta burocracia que é seduzida por, não é nem o medo, na parte é o medo, os que não se pronunciam. Os que são proativos são seduzidos por uma ambição de protagonismo, de poder e tudo, que não são mais servidores do Estado. Legenda Adriana Zanotto